Mais uma semana começando, então vamos às estreias nas plataformas de streaming. Vai ter bastante novidade para os assinantes da Netflix, desde séries, documentários, filmes e até animes. Vejam agora. A série Lock and Key, adaptada dos quadrinhos criados por Joe Hill e Gabriel Rodrigues, volta às telas nesta semana com a segunda temporada na Netflix. Após o misterioso assassinato do pai, os três irmãos e a mãe da família Lock se mudam para a mansão Key House e lá descobrem inúmeras chaves mágicas que podem ter ligação com a morte do pai. A pegada de suspense continua na plataforma, com a estreia do filme As Passageiras. No longa, um universitário que faz bico como motorista, leva duas mulheres misteriosas de festa em festa durante uma noite em Los Angeles. Mas quando elas revelam as verdadeiras intenções, ele precisa lutar para continuar vivo. O streaming traz também um título sobre crimes reais. O assassino da capa de chuva, caça ao serial killer coreano. O documentário é sobre Yu Yong-shu. Ele matou suas vítimas de forma brutal, espalhando terror em Seul no começo dos anos 2000. Já num clima bem mais leve, tem a comédia para adultos Departamento de Conspirações. Outra promessa de risadas é o filme francês Mais que Amigos, Vizinhos. A trama gira em torno de sete famílias e o lockdown causado pela pandemia de Covid-19. Ah, e prepare o coração e separe os lencinhos para ver o drama Juntos para Sempre. O filme mostra o sentimento transcendental de um cachorro. Movido pelo amor, o animal de estimação reencarna para acompanhar e proteger a neta do seu antigo dono. A semana ainda conta com a estreia do anime Cowboy Bebop, que mostra uma equipe incomum de caçadores de recompensas, tentando ganhar a vida viajando pelo espaço. Tem também a minissérie Maia e os Três Guerreiros. A produção é protagonizada por uma princesa com alma de guerreira. Ela tem uma profecia para cumprir e a missão de salvar a humanidade da ira de deuses vingativos. Chega ao catálogo de novidades do streaming também a quarta temporada de Dinastia, A série emblemática de duas famílias ricas e problemáticas, Colby e Carrington. Acesse olhardigital.com.br e confira a lista completa de lançamentos da semana da Netflix. E os fãs do bruxo inglês Harry Potter vão ter uma chance de mostrar que também gostam de tecnologia. A OnePlus lançou uma série especial de relógios inteligentes dedicada às turmas da escola de bruxaria de Hogwarts. Vejam agora. Uma série especial da OnePlus, a Watch Harry Potter Limited Edition, finalmente teve o visual revelado. O smartwatch conta com uma pulseira de couro inspirada no universo criado por J.K. Rowling e interfaces exclusivas com os brasões das casas de Hogwarts. Até a cor da estrutura do relógio, que mistura tons de cobre com marrom, é exclusiva da série. A OnePlus fechou a parceria com a Warner Bros. para aumentar as vendas do OnePlus Watch. O produto foi criticado por não oferecer muitos recursos técnicos, mas ele tem certificação IP68, a prova d'água e poeira, sistema de carregamento rápido, oxímetro e sensor de monitoramento do sono. A empresa também promete trazer atualizações com novos recursos para o aparelho em breve. A série especial chega ao mercado indiano no dia 21 de outubro, por aproximadamente 17 mil rupias, algo perto de R$ 1.240. Ainda não há previsão de lançamento oficial no Brasil, mas ele deve ser encontrado em breve em marketplaces na internet.